Autoriza Marielson Alves Silva, vamos juntos aí, Série C do Campeonato Brasileiro Um pouquinho a gente vai trazer o público estimado aí, vamos ver o levantamento de bola pra dentro da área, tem um toque GOOOOOOOL Cooperário E o olho dele, próximo dele o Paulo de Tarso, olha a cobrança lá no segundo poste, o toque Era o Wallace, ele chegando, ajeitou, aposto que o bola ainda é do Brusque Consegue a abertura pelo lado esquerdo, colocou na área, rodou pro cruzamento O Trelles consegue a abertura pelo lado direito, vai se mandando o Felipe Augusto Se movimenta, se desloca, o Cássio Gabriel olha a batida pro gol Carimba na marcação, sobrou por ali a batida, Matheus É a cobrança do Sábio, bom levantamento pra dentro da área, o toque do Felipe, Matheus A família Dombrowski é ligada com a gente aqui também, acompanhando, daqui a pouquinho a gente traz mais para a situação Olha a jogada, a batida, Matheus Vai pra onde? Também se mandando por ali o Cássio Gabriel, sobrou pelo lado direito Felipe Augusto, a batida, Matheus Mais uma grande defesa do Matheus Nogueira Não funcionando, a sobra ainda do Arthur Neves Índio, veio por dentro, fez um corte, a batida pro gol do Trelles Bola na trave, sobra do operário, ele invade a área, perna esquerda, a batida Ali pra cima do Felipe Augusto, corta por dentro Aí se passe, ajeita aí, vai tentando por ali o Gemerson Recebendo a evolução, a batida pro gol Na trave, vai pra cima da bola o Rafael Santos O jogador que realmente tem muitas valências Vamos nessa chegada pelo lado, cruzamento pra área Tentou sair e o Rafael deu um tapa na bola A sobra é do Brusque Vem na entrada da área, a batida pro gol, acabou isolando o Dentinho O Neto faz o levantamento, que bola do Neto pro Felipe Chega no fundo o Felipe Augusto Pintou cruzamento pra dentro da área, o toque Aí o Alex Juan, levantamento de bola pra dentro da área O toque de cabeça, atirou com os olhos o Rafael Santos Tá pedindo falta no lance ali Vamos rever, ó, 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 como ele segura ali o ombro do jogador do operário Partiu o Olavo, perna direita Gol do Brusque Olavo Antes de todo mundo o toque Sobra ainda dele Chutão pra frente do toque aí Já fica sem uma estratégia definida Mas conseguiu na correria ainda ganhar Ih, rapaz, não sei não, hein É pênalti Pênalti pro Brusque É exatamente, ele apenas toca o pé do jogador do Brusque Que conseguiu adiantar a bola, na minha visão, pênalti claro Batiu o Olavo, a batida Gol do Brusque Ele mais uma vez, Olavo O artilheiro da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro Últimos segundos no Gervano Krieg Mais um levantamento, sai do gol ali de tapa o Matheus Logueira que fez um ótimo primeiro tempo Autorizado Na perna direita, levantou lá no primeiro pote Sai de tapa, atirando o Matheus Logueira e comemora Vai terminar o jogo no Gervano Krieg Já paralisou ali pra alguma coisa, ó Acaba o jogo no Gervano Krieg O Brusque está na Série B do Campeonato Brasileiro O Brusque está garantido na decisão da Série C do Campeonato Brasileiro Uma campanha irrevocável até aqui na segunda fase da Série C Quatro jogos, quatro vitórias Chega a 12 pontos E carimba o seu passaporte Pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2024 E agora, fica esperando os próximos capítulos do Grupo C Pra conhecer o seu adversário na decisão da Série C 2023